Deixa eu marcar aqui. Ô Príncipe, quem bate sete, viu? É. É quem é de cada lado, o Leandro só mata duas, viu? Sim, meu chuchu. Obrigado. Então aí, quem bate sete. E lembrando que daqui a pouquinho, o sorteio de um Nivus. É o que, mas até que um Nivus, um carro Nivus da Volkswagen. João Paulo vai fazer o sorteio ao vivácio aí pra vocês. Daqui a pouco na sequência, então fica ligado, compartilha a bagaça, chega dando like. E aqui o Leandro vai matar só duas, hein? Leandro mata duas. Só? Só. Tem bate sete. Salve, Julian. Alô pro Daniel. O que é o Daniel Daniel? Seu amigo? Será? Que beleza, hein? Então avisa aí que já estamos ao vivácio aí pra toda a população do Brasil. Ali o João Paulo acaba já tirando o partido do Leandro. E aí deu milha-gata, deixou a bola na boqueta. Beleza? E lembrando ainda, gente, que não fechamos a rifa ainda do taque da camiseta do Brinquedo. Você vai mandar 10 reais pra gente no Pix? Manda o comprovante e a gente vai te mandar um número aí. Falta só 35 números, tá pertinho aí de finalizar, tá? E o João Paulo jogou meio com a ideia de defender mais do que atacar. E o Leandro... Eu já filmei o Leandro, eu não lembro de que foi que eu filmei esse danado aí. Não sei onde que... Que jogo que eu peguei dele, mas eu já filmei esse menino em algum outro local. Ixi, deu um espeto ali no Leandro. Vamos ver se o Leandro é bom do Paroímpico. Eu já filmei ele, eu não lembro aonde. Passou por trás... É, parece que pegou, hein? Acho que conseguiu escapar ali o Leandro depois dessa saída aí. Ô, Raniel, aqui é rua... Luiz Costa Coimbra, 285, se eu não me engano. 282, diminui três números aí. 282 aqui, a Jardim Angélica, o Vila Angélica, sei lá. Posso ir para o aeroporto. Aqui na... Na Grande Sorocaba, tá bom? E ali o Leandro, primeiro pontinho. Já belisca 1 a 0. Então tá aí o João Paulo já começando as atividades, começando o serviço. Salve, Elineto. Boa noite. E o Neto, ainda tô esperando o panetono, você ficou de mandar lá pra casa, viu? Você tá usando a internet aqui? Sim, senhor. É... Avelino Ailton, boa noite. Aqui o João Paulo dormiu pra matar duas ali. E o Leandro... O Leandro, ele é de 2 Quilher? Ai, cara... Ele tava um dia que eu filmei ele lá, não me lembro de que era. É, Porto Feliz São Paulo. Não, mas ele tava no lugar que ele tava jogando, que ele jogou com a B também lá. 500 de cada lado, aqui ele faz 7 primeiros e nós, na série. Ele só mata de um rosto. Valeu, valeu, Renan. É nóis. Boa noite, Mazatec. Valeu, Divino Souza. Valeu, rapaziada. Quem puder compartilhar aí essa bagaça. Mete ficha que daqui a pouco sorteio de um Volkswagen Nivus. Carro 0KM ou 100 mil reais em dinheiro, hein, gente? Já precisou ser. Ganhar 100 mil reais aí pra passar o fim de ano só na hidratação, na água de coco. Então, já viu, né? Olha lá, ó. Tirou parte de novo o João Paulo. O Marcelo consegue sustentar pra fazer a matada daquela bola de meio. É bola de treinamento, tem obrigação de executar. Ô, Marcantoni. Marcão, sua live tá como o montinho do Ramon e do... Não, vou mudar, vou mudar tudo aí. Do Roquinho, do Teruíbe. Deixa eu mudar aqui, ganho. Deixa eu mudar aqui, deixa eu mudar tudo aqui, ó. Configurações. Não, Avelino, o sorteio vai ser feito aqui naquele aplicativo que a gente costuma utilizar pra fazer sorteio. Não é pela Federal, tá bom? Então, a gente vai colocar os números num aplicativo, né? É o mesmo aplicativo que eu costumo fazer as rifas. Pra vocês aí. Mesmo aplicativo. Então, daqui a pouquinho aí, 30 reais a cartela. Eu não sei se ainda tem disponível, né? Mas... Edinaldo, valeu, Edinaldo. Mandou 5, obrigado, Edinaldo. E ali o João Paulo deu mais uma chance pro Leandro, hein? O que é isso, Leandro? 2 a 0, viu? 2 a 0, Leandro. Salve, Fabrício Martins. Meu amigo Jorge Marques Lênin já deixou o like, sei lá, de volta. Passei por Volta Redonda ontem, 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 que dia que foi? Sei lá, semana vindo do Espírito Santo, passamos em Volta Redonda. Aí no RJ, viu, meu amigo Jorge? Salve também pro meu amigo Josimar aí. Salve, Josimar! E aqui o Leandro querendo tomar os 500 reais do João Paulo ali. Faz 2 a 0 pra quem bate 7 partidas. O João Paulo tem que reagir o mais rápido possível. João Alédio, não sei se tem cartela disponível ou não, porque parece que teve um abençoado aí. Comprou todas as disponíveis, né? Por isso que tá sendo feito o sorteio agora no fim do ano. Eu vou perguntar pro João daqui a pouquinho se ainda há cartelas disponíveis para que você possa ainda adquirir a sua. E aqui Leandro, 3 a 0. Tá mais rápido que tudo, hein? Jogo mandamos pra Bet aqui. Não sei se deu tempo de adicionar lá pra vocês, tá? O senhor mandou pra Beto ou não? O Príncipe mandou? Não, manda ajuda. Não, Príncipe. Manda aí, manda aí. Não sou sem medo. Vai dar mais tempo não. Manda pra mim. É 3 a 0. Não dá mais tempo, rapaz. Só se tiver outra. Se eu mandei, tá com a live fechada e a gente carpeia. Esquitei de me mandar com a live, a gente só com a live. Tá com a live, a gente só com a live. Tá com a live, a gente só com a live. Eu tô com a live, a gente só com a live. Ah, sai com a live. Salve, Thiago Serqueira. Mas tá aqui, meu brother. Estou... Estou de... Como é? Ah, tá em Pádua, na Itália. Atrabalho prestigiando o seu canal. Sempre falo contigo de Alcochete Portugal. Grande abraço, meu querido. Ô, valeu, André Alves. Bom trabalho aí. E diga-se passagem, nos locais espetaculares, hein? Então, acho que além de trabalhar, o cara também tira um lazer, né? Ver essas coisas espetaculares. Igual a gente foi pro Espírito Santo agora e que... E que visual, hein? Ter aquele Espírito Santo. Que pedra é aquela. Mas, rapaz, show de bola lá mesmo, hein? Salve o amigo Alexandre, amantes da sinuca da Baixada. Alexandre, o João Paulo tinha programado aqui pras 20 horas do sorteio, mas a gente pediu pra ele aguardar um pouquinho, né? Fazer um jogo aí pra, de repente, os populares que aqui possam estar perto, né? Não esteja no trânsito, vire até o salão. Ah, pai do céu. Esse Leandro é um animal, cara. Mata mais uma lá. Tá dando uma pisa no João Paulo aqui no comecinho, hein? Quanto que tá valendo esse jogo? Vale mil reais, gente. 500 e 500, quem bate sete. É só um rachinho aqui pra... Pra começar as atividades. Pra começar a live. E o Leandro, eu não lembro nem o que eu filmei o Leandro, viu, cara? Não sei se foi contra o Brinquinho, não sei se foi contra o João Paulo, mas eu já filmei esse menino em outro local. Leandro, Leandro, eu filmei tu aonde? Tu, Leandro? Lá no Bado Cabeção. Bado Cabeção, hein? Eu tô lembrando como eu te filmei. Ah, então tá show. Será que foi pra torneio? Não sei. Ei, ei, ei. Que isso, João Pablo? Eu acho que foi pro saco o João Paulo nessa daí. Salve, doutora. Salve, doutora. Uau, 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 uau. Tá lembrando do meu amigo Pablo lá do... Lá da Bahia, né? O Pablo, gente boa, ficou com nós lá na... Na transmissão. Pablo tem a camiseta do Jacalé. Salve, Ricardo Girotti. Então, acho que é isso, viu? Daniel, não. Tinha a princípio aí uma... Uma marcação de um evento com o Maico aqui em São Paulo, mas acho que não foi... Não foi possível, né? Aí... O... O João Paulo vai fazer a brincadeira sem o Maico aqui. Então, eu tô tentando lembrar, viu, Girotti? Onde foi que eu filmei uma série dele? Não sei se foi com o Brinco ou se foi com outro jogador, mas eu lembro que eu filmei. 4 a 0. Caluco? Digesta aqui o Leandro, hein? O que, já tá dando troco pro João Paulo? O que é isso? Já deu o troco ali dos mil reais? Tá rápido demais aqui, meu Deus do céu. Sava Dilso? Pois é, viu? Leandro... Eu lembro que ele mata as bolas, né? Ele falou que eu filmei ele no bar do cabeção, mas eu não confirmo, tá, gente? E o Edinaldo, obrigado. O Edinaldo mandou o cincão e ajuda a gente aí no Pix. Valeu, Edinaldo. Gente, a gente tem 35 números ainda da rifa do Brinquinho, tá? É de um taque de uma camisa. Vocês mandam pra gente 10 reais. Manda o comprovante no Pix. Só digitar a zap aí que vai aparecer pra vocês o... O atalho pra você mandar o comprovante. Aqui o Leandro mata a primeira bola. Rapaz, tudo a zero. Fica ruim, hein? Oxe! Tá 5, Marcão. 5 já? 5 a 0. 5 a 0, Marcão. Não, o que fez agora foi ele, menino. Foi o menino que bateu agora. 5 a 0, Marcão! Como 5 a 0 se o menino bateu agora? O menino bateu uma bola, como é que tá 5 a 0? Olha o pra cá, Marcão. Olha o pra cá, amarelo lá atrás. Mas o menino bateu uma bola. Sim, o menino já ganhou 5 a 0. Olha que o Marcantonio ainda atordoado aí pelo trabalho de pintar uma casa. Não tá enxergando, é nada. 5 a 0 pra quem bate 7. Eita! André, não. O Leandro tá matando apenas duas, viu? O Leandro mata as bolas, não dá moleza aqui, não. Eita, Leandro, vai brabo. Vai pro tiro de novo. Ah, essa pegou, ruimzinha. Acabou pegando ela no pescoço, então ficou boa. Pois é, viu? Adilsonio, eu também concordo contigo. Ele não tá sentindo bem nesse jogo, não. E 5 a 0. Pra tirar agora, o Leandro tem que tá com os braços amarrados, né? Mas como não tem nada impossível, ainda pode acontecer do João Paulo buscar esse placar adverso aí. Olha, olha. A bola ficou um pouquinho de lado ali, não ficou tão boa pra ele afinar. Vai ter que pegar bem na graxinha, senão acaba travando dentro da caçapa e aí. Não pode dar esse milho, o JP é o gladiador. Bateu com força, a bola no meio da mesa. Mesa. Pra ele dar um totózinho ali e fazer 6 a 0. Será um massacre do Leandro pra cima do João Paulo aqui. Errou. Ah, essa ficou na marca da Cal. Tiramos o 0 do placar. É, olha aí a reação. Capas personalizadas. Chamo Jader. 43, 96, 9, 9, 0, 8, 18. Meu amigo Jader Casey que faz as capas com as logo aí. O cara manda muito, hein? E aqui, 5 a 1. Finalmente tira esse placar ali adverso, o João Paulo. Consegui tirar pelo 0, né? Salve, Jefferson Ferreira. Tranquilo e calmo, meu filho. Tranquilo e calmo. Hoje na cidade de Sorocabra. Sede do Sinoquinha Brasil. A gente daqui a pouco vai ter um sorteio aí. De um nivus 0KM. Pra quem comprou a rifa do João Paulo aqui. Eu comprei três cartelas. Tô sentindo que vai dar bom hoje. A gente vai beliscar esses 100 mil aí, viu? Salve, Cícero Ribeiro. Pra quem tá aí perguntando aonde a gente se encontra, estamos no Sinoquinha Brasil, tá gente? Aqui na cidade de Sorocabra, interiorzão de São Paulo. Aqui aonde tem aquelas mesas espetaculares da PSC. E onde o Leandro vai passando a carroça pra cima do João Paulo aqui. Salve, Daniel Mendes. E agora eu peço que o Leandro, um pouquinho mais contido, começou ali numa... Eu peço que o Leandro vai passar. 5x1, rapaziada Pra quem mais está aqui? Pro Leandro Leandro, 5x1 aqui Matando duas João Paulo vem dar uma Olhadinha ali, ver se consegue Se consegue matar Mas acho que não está bom não Se não jogar direitinho ali pode Entregar a paçoca nos braços do Do Leandro, João Paulo, o gladiador Pronto, o João Paulo agora deu Deu um murro ali Acho que levou sorte na parada Quem matou a primeira bola ali, você viu? O João Já tive a vantagem O Leandro O Adilson, quero sim, da hora Achei da hora o local aí, muito bom Pena a internet que não ajudou Foi pra gente fazer umas boas transmissões Mas tirando isso foi da hora Bem, bem, uma paisagem bem diferente Do que a gente que vive em São Paulo Ele está acostumado Muito bom Olha lá Esse estaco forte tem que saber que da partida nem todo mundo é orelha seca Isso, Nonato Realmente Os caras costumam encontrar bons jogadores aí na andança que vão Tem cara forte pra caramba E vão aí nessas caminhadas da vida aí Às vezes é um trupicão no cara forte realmente Mas é É poucas vezes que o mesmo cara forte da cidade Acaba escapando dessas Fera da sinuca, né? O Maulena daí é fortíssimo Eu não lembro nem quando eu gravei o jogo dele Qual foi o desafio Depois eu vou procurar Não sei se foi com o Brinco Ou se foi com o João Paulo mesmo Em alguma cidade a gente estava filmando lá Bora jogar uma cacheta Chama a rapaziada do grupo do Mazatec de cacheta em casa Ganha 4 reais Tá o link aí no Nightboot postando pra vocês, hein? Chama no Nightboot aí Ali a bola acho que ficou de biquinho pro João Paulo Vai ter que jogar de tabela escorando a danada lá Foi bem o João Paulo Hoje o sorteio do Nivus, hein? Carro 0KM aqui do nosso amigo João Paulo Gladiador Você pode pegar o carro Pode pegar 100 mil reais Em espécie Linda a bola do João Tira o partido Agora um dessa 13 vai ficar Ficou defendida Vamos pra troca de defesa Boa defesa do João Paulo Isso aí ele faz bem E aqui o Leandro E deu milha-gato Nossa senhora Quase que Segue a bola ali Mais uma defesa Ali embaixo Gente, lembrando que ele tá com uma rifa ainda, tá bom? Falta 35 números 10 reais apenas Não tá aqui uma camisa do nosso querido brinquinho, tá? Então pode mandar pra nós aí Os 10 reais Manda o comprovante aqui pra nós E a gente vai te mandar aí um número Para que a gente possa fechar essa rifa ainda hoje, hein? Faz uma semana que eu tô terminando essa rifa e tá osso Cuidado com a branca, João Paulo Ave Maria Quase que ela vem pra dentro da banca Salve, Fabiano Mello Olha o Leandro Leandro não é gado não, hein, gente? Não é gado não E deixou a bola dentro da caçapa Pro João Paulo E tirar mais um pontinho ali do Leandro O Leandro precisava bater duas E o João Paulo precisa bater agora sete Ela precisa bater cinco, né? Agora o Leandrinho jogou milho a gato Eita lasqueira no pé da rua Jordi Rodrigues Boa noite, meu chuchu Como é que tá tu? Como é que tu tá? O Leandro deu uma travadinha Só que o Leandro sentiu um pouco O jogo vinha muito bem Salveu, Matheus Carvalho Boa noite Como é que tu tá? Como é que tá tu? Ah, deixa eu mandar aqui essa Essa bagaça em alguns grupos aqui Só pra rapaziada saber que a gente tá No QAP, no QRV Então bora pro rachinho O Robson Costa mandou pra gente Dezão Já tá concorrendo aqui A O número aqui da rifinha Dos dez reais Aqui do Tá aqui a camisa do brinquinho Ah, o Joji tá lá em Santarém No Pará Salve, Joji Ô, Marcondes Pra concorrer ao carro Acho que não tem mais número Já foi vendido Todos os números A gente vai apenas Esperar aqui o sorteio Tá? Osni Antena Boa noite Tudo bem? Como faz pra concorrer ao carro? Agora já era, gente Infelizmente Não Não tem mais Cartelas disponíveis Aí pra Pra você Do carro Eita Poxa Que bola Que esse cidadão Matou aí Moleque É esquisito Hein Leandro Vai Bra 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 Rapaz do céu Vejão Paulo Deu branca Ali O Leandro Pifou 6x2 7x7 Quem bate 7 lá 6x2 Pro Leandro Deixa eu marcar o ponto É no aplicativo No aplicativo É Salve Renato Gomes Tá aí Montes Claro Minas Gerais Aquele abraço Meu amigo Marcondes E aqui 6x2 O Leandro Tá Já com Os 5 dedos Na grana Do João Paulo Ali Ainda bem que é uma sériezinha barata Patrício De Fortaleza Oi Tudo bem Como é que você tá Patrício A palma mata demais Tá louco Só se der branca Lá Não dá branca É um jogo ruim Pro João Paulo Já foi tentando Fuzilar ali Já deixou a bola Defendida também Pra vocês que estão Mandando os 10 reais Aí da rifa Manda no nosso zap Clica no link Do zap Aí vai direto Pro número Do nosso whatsapp E a gente vai te mandar O número aí pra você Tá bom Matou muito bem Mas não conseguiu descer Matou bem Mas não conseguiu Descer na bola Jogou uma hiperfina Levando o meu Do outro lado E vai Obrigar o nosso amigo A Salve o bichão De Ribeiro É 6x2 Complicado Salve o Paulo Fernando da Vila Missionária Leandro dá uma oportunidade Pro João Paulo Deixar a bola Um pouquinho aberta João Paulo não arriscou Bola boa de meio Ali pro Leandro Arriscar e matar Não consegue A coragem de pai Atirando Defendeu lá Onde você consegue A camisa Papaguara Vai no jpgladiador.com.br Que você consegue lá Viu O Meu querido Tiago Obrigado O 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 Tomou muito café Porque ele pode influenciar na cor dele Essa cor morena que ele tem Exatamente, inclusive ele era branco Tomou muito café Ele tá falando que ele era branquinho E devido a muito café Hoje ele tá um muado Olha que belo Belo giro ali do JP Não gente, não tem mais número da rifa Já foi Não tem mais rifa, viu gente Do carro não tem não O sorteio daqui a pouco, Rafael Assim que Chegar mais populares aqui no salão Que puder acompanhar o evento A gente vai abrir A tela ali do Do sorteio Vai ser feito no telão O Elton não é meu filho não Aliás, o Gabriel O meu Mas podia ser Tranquilamente, moleque A gente boa Não tem problema não Sandro Lúcio Aquele abraço Eita, poxa Olha, deu um murro ali Todo esquisito Dá a chance Já não pode tirar o O partido Faz um gesto ali com a pança Ver se consegue Levar a branca pra frente Do onze Deu certo E agora Da rifa Do taco E da camisa Já vendemos Já vendemos Sessenta e cinco Tá bom? Tá Meu Deus Diz que você tinha tomado leite Vamos O Diz que sobe Como a stack tem que tomar leite E branca mais café Meu Deus Mais uma branca E eu paro esse jogo E eu paro o jogo É aberto Pode vir Quem quiser vir pra cá Pode vir Rua Vou colocar o endereço Pra vocês aí Aqui é aberto Não tá pagando entrada Não tá pagando nada Aí ô Ranel Rua Luiz Costa Coimbra 282 Pode vir pra cá É aberto ao público Pode vir O bazão Hoje tá aberto Só não vai ter janta aqui Hoje o povo Não soltou a janta aqui Estamos no Sinukovski Brasília Salve tinhãozinho De frutal Sargento Éder Massinho E o galego Rapaziadas Assistindo Aí no Teriozão Aqui de São Pablo Boa sorte Gustavo Se você adquiriu a rifa Pode ser que ganhe mesmo Né? Boa noite Solange Costa Boa noite pra todo mundo Que por aqui chega Vendo o João Paulo Tomar um arruxo Aqui do Leandro Ao vivasso Aqui O Leandro agora Solta A amarelona Em boa posição Pro João Paulo Finalizar aqui A bagaça Ele não Teve coragem De ir matando Ali Um pouco ainda Figilado no jogo O João Paulo Pode colar pra cá Viu Ranel Mateus Então era pra ser hoje Mas o Michael Parece que não conseguiu Ir a São Paulo Tá bom? Então não vamos ter O desafio do JP E do Michael Pra Pra os fãs dele Infelizmente O Michael Parece que Ainda na Bahia De férias Ainda Só na água de coco Eu tenho inclusive Um áudio dele aqui Oxe meu rei Desculpa Ele não fala meu rei não É fala pai Ô pai Ai cara Essa foi horrível Desculpa Eu confundi os atletas Meu rei é O baiano Ai caramba Fala canal Tricaça Tá lá no Distrito Federal Que ele abraço Mas até que eu moro aí perto Se você quiser Eu levo uma comida Levar uma comida Pô Não é seu Marcelo Nunes Não esqueça de mandar O comprovante No Pix pra nós Hein garotão Deu tiro do João Paulo Ai Pegou no pescoço Danada Não caiu Sofendo ainda um pouco Aqui o João Paulo Deixou de novo Leandro ali pro João Paulo Cícero Melo Boa 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 noite Tá lá em Josuaba Santa Catarina Aquele abraço Santa Catarina Que explodiu uma fábrica Aí Tava feio o incêndio Hein E olha o João Paulo E olha o João Paulo Consegue aí Mais um pontinho Seis a quatro João Paulo Ainda Tentando O milagre O Ministério Manda dois bichos rosas O que quer dizer isso aí O que quer dizer isso aí O Ministério Quem mandou mais pra nós aqui Também foi o Mari Jânio Obrigado Mari Jânio Manda o comprovante pra nós aí Tá Se a gente tiver o nosso zap aí Digita zap E clica aí em cima do Do link Vai direto pro número Tá Aquecedores Jardins Instalamos Concertamos Realizamos Uma anotação geral No seu Aquecedora Gás Sabe a mais AquecedoresJardins .com.br Ou chama o Gilmar aí Do nosso número Que tá aparecendo na tela E aqui acho que acabou A farra do João Paulo Nessa série Salve Domingueira Lá de Santa Rita De Cássia Na Baía Acabou a farra do João Paulo Vai brincar outra Será João Paulo Vamos ver se João Paulo Vai brincar outra Vai brincar outra Vai brincar outra Vai brincar outra